Começou hoje em São Paulo a Conferência da Ação Política Conservadora. Tradicional nos Estados Unidos, é a primeira vez que o evento é realizado no Brasil. E nós vamos conversar aqui com o deputado federal, Eduardo Bolsonaro, que é um dos responsáveis por trazer esse evento aqui para a capital paulista pela primeira vez. Boa noite, deputado. Qual que é a importância de trazer um evento como esse, um evento considerado o maior evento conservador aqui para a capital? Primeiro, obrigado pelo espaço, Boris. A gente agradece essa parceria junto ao CPEC. E a importância é de fazer aqui um movimento organizado. A gente quer fazer da eleição de 2018, o tsunami que foi, a gente quer fazer disso uma onda permanente. Então, além dos discursos aqui, para a gente estar afinado, saber quem nós somos, o que é ser conservador, também é uma oportunidade que as pessoas têm de trocar contato e fazer uma rede conservadora Brasil afora. O conservadorismo teve uma ascensão muito grande nos últimos tempos. Mas agora parece que o movimento está rateando. O conservadorismo está em queda, deputado? Não, Boris. Ao contrário da esquerda, nós da direita, a gente discute as coisas publicamente. E, conforme o próprio Lavo de Carvalho fala, nós elegemos um presidente conservador sem ter um partido político definido conservador, sem ter uma grande universidade conservadora, sem ter uma grande imprensa declaradamente conservadora. Então, esse tipo de embate é natural. Inclusive, o CPEC aqui, ele serve para isso, para dizer quem nós somos, o que é que nós queremos, para que as pessoas possam se considerar e se posicionar politicamente também como conservadoras. O ideal é que tivéssemos tido décadas de debate para depois chegar à presidência. Então, no Brasil, nós temos o desafio de, pela primeira vez, sem precedente no mundo, fazer o caminho contrário, vamos assim dizer. Estado, muito obrigada pela sua participação. Uma boa noite para o senhor, Boris.